Apesar de serem melhores amigos, Chaves e Kiko tem suas divergências, principalmente quando se trata de brinquedos. Toda vez que Kiko vê Chaves com algum brinquedo, morre de inveja, corre para casa e de lá traz um brinquedo semelhante. E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou o Anderson Queiroz e é um prazer imenso estar aqui com você. E hoje é mais um vídeo daqueles que vocês pedem muito, as curiosidades de Chaves. Então se você está chegando aqui agora e não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Já deixe o seu like nesse vídeo porque ajuda demais. Kiko sempre tenta superar as outras crianças da vila, não só com seus brinquedos, mas também com suas comidas. Veja no episódio, os refrescos de Chaves. Totalmente de boa vontade e sem querer nada em troca, a Chiki incentiva o Chaves a montar um negócio próprio. Você está bebendo a mercadoria? Bom, Chaves, é a minha comissão por ter te aconselhado a abrir o negócio. Bom, não foi tão de graça assim. Depois de perceber que Chaves estava ganhando uma boa grana com sua banca de refresco, Kiko corre e monta sua incrível barraca Super Kiko. Aja inveja No episódio, a fábrica de brinquedos. Todos na vila ganharam presentes. Algumas crianças ganharam mais do que as outras. Aliás, Kiko ganhou bem mais do que as outras. Esses brinquedos são seus presentes de Natal, Kiko? Não, a maior parte está guardada lá dentro. Será que os presentes foram de suas tias ricas ou todos de sua mãe, Dona Florinda? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. No episódio, o barquinho de papel, Chaves brinca com seu incrível barco de piratas. E antes que ele chegasse na Ilha do Tesouro, Kiko aparece para embarcar nessa jornada. No mesmo episódio, Chiquinha brinca com seus incríveis barcos feitos de papéis. Chaves e Kiko estavam brincando juntos. Mas ao perceber que a brincadeira de Chiquinha era mais interessante, Kiko corre e busca o seu pequeno barco. E o outro diz, este é do pirata Barbaroiva. Pois você vai ver, vou perseguir você pelos sete mares e acabarei com você. Pá, pá, e começa. E do portão da Bahia. E continua. E é o pensado. E os partidos, o que vai ver? E o outro na vi... Ou melhor, o seu verdadeiro Titanic. Com certeza você já assistiu o episódio, vamos todos a Acapulco. Quando criança, é impossível ir à praia e não fazer os famosos castelos de areia. E com Chaves não foi diferente. Era a primeira vez que Chaves estava vendo o mar. E claro, curtindo a areia da praia. Construindo seu lindo castelo. Eis que Kiko aparece com mais uma de suas invejas. Deixa aqui nos comentários se você já tentou fazer esses castelos de areia na praia. Ou se você nunca viu o mar, deixa aqui nos comentários também. Parece que... O Kiko sempre ostentou com sua enorme bola. E ao ver o Chaves brincando com sua mini bolinha, imediatamente foi buscar a sua pelota. O Kiko sempre ostentou com sua mini bolinha. Apenas o Kiko sempre ostentou com sua mini bolinha. Imagina se tivesse conseguido a sua tão sonhada bola quadrada. E pronto, agora esperem só até eu ganhar minha bola quadrada. Nem sempre Kiko se sai bem com suas invejas. É o que vamos ver nesse episódio. Chaves brinca com seu rifle de vassoura. Quero dizer, seu rifle camuflado de vassoura. Ah é? Puxa, mas que está bem disfarçado está, hein? Dessa vez Chaves conseguiu tapear Kiko. Dizendo que seu rifle não era uma vassoura. Disse que era um rifle camuflado de vassoura. Chaves, olha só que eu tenho um rifle de brinquedo. Eu também tenho um rifle, olha. Ah sim, isso aí é uma vassoura. Isso aí é o que pensa, parece vassoura porque é um rifle disfarçado de vassoura porque era de um espião, é por isso. E deixou Kiko com mais inveja ainda. Era um dos preferidos do menino Chaves. E na época era impossível alguém ter um melhor. Ou quase impossível. Quando se trata de brinquedos, Kiko sempre dá um jeitinho. E você, comenta aqui qual desses brinquedos achou mais interessante. E se fosse para ter um, qual deles você queria? E esse foi o vídeo de hoje. Já compartilhe para todos os seus amigos nas redes sociais. Assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito. Já clique em se inscrever para não perder os próximos vídeos. Além de curiosidades sobre Chaves, postamos outros tipos de curiosidades. Para conhecer mais, clique no último vídeo que eu postei que vai aparecer agora. Até o próximo vídeo. É nóis!